Pedi desculpa para o Seab, eu nunca pedi porque eu não fiz nada daquilo e eu nunca tratei ele com qualquer tipo de palavra, nunca. Toda vida respeitei o trabalho dele, respeito o trabalho dele, ele tem toda a autonomia para escalar ou não escalar. E é tanto que naquela mesma semana que aconteceu esse negócio aí, eu tinha dobrado o salário dele, porque ele merece, está fazendo um trabalho bacana. E aquilo é assunto cerrado e eu tenho que tomar mais cuidado porque eu sou um torcedor. E na posição de mim hoje, às vezes você pode falar alguma coisa numa conversa de boteco, mas às vezes tem muita gente maldosa, pode gravar alguma coisa. Então não nesse assunto, mas em outros assuntos, eu até peço desculpa para todos os torcedores.